Malandro! Eu já disse que não quero mais nada. Olha, Barnabé, tudo boa qualidade. Olha, não engole, não desbota. Você é de morte, Salomão. Olha, Barnabé. Olha, pra que estraga a caneta? Não é minha, é do patrão. Olha, Barnabé, você é moço bonito. Olha, bem apanhado. Precisa veste bonito pra apanhar boa pequena. Olha, Barnabé. Olha, me deixa nervoso. Pra que estraga a caneta? Olha. Olha, Salomão não vai mostrar coisa a esbociá-la. Olha, Barnabé, olha a belezinha. A tua sorte eu não ter aqui uma arma. Oh! Olha, quer comprar revólver? Olha, vende baratinho, baratinho. Olha, bonitinho. Esse troço atira? Olha, não falha. Você tem certeza que não falha? Olha, Barnabé, Salomão é gente decente, honesta. Olha, pode experimentar. Posso mesmo? Claro que pode. É? É? Claro. Atira. Olha, também vende colete de aço. Olha, Barnabézinho. Provado de bala. Em nome de Allah estou vendo. Vendo o quê? A estrela de Davi. Continua, continua. Alteza, o sexto herdeiro de Salomão, o filho de Davi, está na cidade. Qual é o seu tipo? Os traços. Descrevem os traços. Só vejo a estrela. Uma estrela nas costas da mão. Isto quer dizer que ele se encontra na cidade. Nada mais vês na tua bola de cristal? Nada mais, princesa Suleima. Quem diria que no exílio, tão longe da minha pátria, eu havia de encontrar o príncipe herdeiro das milhas de Salomão. Que venha a minha presença, Rachid Ibn Rachid. Confio na tua descrição, serás sempre bem recompensada. Vossa Alteza mandou chamar-me. Rachid Ibn Rachid, o sexto herdeiro das minhas de Salomão, o meu Augusto antepassado, encontra-se aqui na cidade. Como soube, Vossa Alteza? Não te esqueças que tenho dois serviços de informações. Um aqui, outro lá em cima. A pitonisa acaba de me revelar a presença de um homem com a estrela de Davi nas costas à mão. Tragam este homem imediatamente à minha presença. Vossa Alteza sabe onde ele está? Não. Terás que descobri-lo. Usa os meios que achares mais indicados. Utiliza o nosso aparelho de radiolocalização, enfim, faz o que bem entenderes. Disfarçarei alguns dos nossos mais fiéis servidores e iniciarei uma busca rigorosa em toda a cidade, Alteza. Ótimo. Mas não te esqueças que não admitirei fracassos. Sim, Alteza. Vou contar para vocês agora uma tragédia sintética. No chão, um ovo. Perto do ovo, uma franga em prantos. Perto da franga em prantos, um galo furioso. A franguinha. Perdão, meu pai, perdão. O galo. Não te perdoa, minha filha. Pega-te o ovo e rua. Manjaram ou banharam? Que falta de disciplina é essa? Está bom esse pirulito? Está? Está ótimo. Quer dar uma lambida? Desse respeito. Cada um de vocês vai usar um disfarce. Nada de roupas orientais. Quero ocidente legítimo. Nós vamos matar alguém? Nada disso. Precisamos encontrar e trazer a presença de sua Alteza o homem com a marca de Davi. O herdeiro das minas, Salomão. Venham. Vamos combinar os detalhes. Se voltar outra vez daqui, vai sair de radecão, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu Garcia. Um momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãozolto. E que passe a ver a negra? Mensagem a Garcia. Olá, chefe. Pode deixá-lo. Alguma novidade, Salém? O homem que conhece o segredo das minas de Salomão está no Rio. Consegui desguiar dos meus companheiros e vim me dar o serviço. Como é o tipo dele? Não sei. Só se sabe que ele tem uma estrela nas costas da mão. É só? Só. Pode ir. Até logo, chefe. Um momento. É melhor sair por aqui. Perdão, chefe, mas por aquela porta ninguém está vivo. É verdade. Desculpe, ainda vou precisar de você. Pode sair por aí mesmo. Oito dedos. Você também, bexiga. Sigam o Salim, vigiem os guardas da princesa e descubram o tal homem da estrela na mão. Perfeitamente. Tragam-no aqui intacto. Compreenderam? Entendi, chefe. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais alguma coisa, Rosita? Carlos, pelo amor de Deus, precisamos ter mais cuidado. Mas por que todo esse pavor? Garcia é um homem terrível. Capaz de tudo. Não faz mal. Também sou capaz de tudo. Por você. Eu sei. Mas não se esqueça de que Garcia é um bandido. Eu não temo por minha vida. Eu quero livrá-lo das intenções desse homem. Por que não saímos daqui? Seria sua sentença de morte.